Semana SEAC de Prevenção ao Suicídio. Acompanhe de 3 a 9 de maio de 2020 pelas nossas redes sociais uma semana de palestras sobre o respeito à vida. Ninguém falou mais da morte do que Richard Simonetti em palestras, seminários e em seu livro mais conhecido e mais editado, Quem Temer da Morte? No Brasil e em muitos outros países. Ninguém falou mais da vida também. Não por acaso, vários títulos de seus livros exaltam a existência humana. Para viver a grande mensagem. Para ganhar a vida. Uma receita de vida. Por uma vida melhor. Viver em plenitude. Richard Simonetti preocupou-se muito também com o suicídio. Um dos seus livros de maior sucesso no exterior, divertido para vários idiomas, foi Suicídio. Tudo o que você precisa saber. O último em vida foi O Melhor é Viver. Que cuida daqueles que acham a melhor saída para os problemas da vida na morte. O seu último livro em vida, O Melhor é Viver, é um romance que fala de um grupo mediúnico que desenvolve ações socorristas em favor de pessoas que cogitam desertar da existência. Nos dias 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro de 2018, A SEAC editora lançou o livro O Melhor é Viver. Como Richard já se encontrava enfermo, o livro foi apresentado pelo Dr. Marcelo Occiuto, por mim, Sidney Fernandes, Moisés Rossi, Nazil Canarim e Nelson da Silva Bastos. Esse foi o último livro de Richard Simonetti, lançado antes do seu desencarne, que ocorreu um mês depois, no dia 13 de outubro de 2018. Na semana SEAC de Prevenção ao Suicídio, nada mais justo do que trazer de volta o querido mestre Richard Simonetti numa entrevista inédita, realizada em maio de 2018, a respeito de seu último livro. A partir de agora, ouviremos o querido Richard, falando sobre o seu livro O Melhor é Viver. É possível que o plano espiritual interfira diretamente nas intenções de um candidato ao suicídio, como você descreve no seu livro O Melhor é Viver, em que o motorista de táxi assim age, atendendo a solicitação da mãe? Se ele tiver uma clara evidência, bem objetiva, que lhe permita entrar em contato com os espíritos desencarnados, ele pode receber uma comunicação da mãe e, por intermédio dele, demover a filha daquela ideia de se matar. Devemos nos sentir culpados quando pessoa de nossa relação se suicida por não termos dado a ela a atenção devida que poderia ter evitado o gesto impensado? Não, porque não houve intencionalidade da nossa parte. Simplesmente nós nos omitimos, não havia intenção. Então nós lamentaremos, mas não vamos ser culpados pelo suicídio. É possível obter notícias do espírito de um suicida pouco tempo depois da sua morte? Diretamente dele é difícil, em face da conturbação em que ele está vivendo. Mas por intermédio de familiares e mentores, podemos ter notícias, sim, da atual situação do espírito, inclusive carente de auxílio de mentores e familiares desencarnados. Dizem os suicidas que a oração dos que ficam é o refrigério de suas almas. No livro O Céu e o Inferno, vemos casos de suicídios repetidos em várias encarnações. O suicídio pode ser determinado pelo destino? Já nascemos com esse karma? Não. Ninguém nasce com o karma de se matar. O suicídio é sempre uma fuga, nunca um destino. A pessoa pode, inclusive, desenvolver a tendência ao suicídio, em repetidas reencarnações, fugir dos testemunhos. Mas sempre será ajudado pelo mundo espiritual no sentido de uma educação, ou de uma situação que contém até mesmo a sua vontade de se matar, para que ele possa vencer a tendência. Espíritos inferiores podem criar irresistível tendência ao suicídio, alimentando o pensamento de que é melhor morrer? Eles podem explorar essa tendência, mas isso pode ser evitado com um concurso de mentores espirituais, que direta ou indiretamente interfiram. E muitas vezes eles conseguem evitar que a pessoa consome o seu desejo. Mentores espirituais podem intervir para evitar o suicídio quando percebem que seus protegidos estão enveredando por esse terreno perigoso? Se se encontrarem instrumentos adequados, pessoas capazes de uma interferência, até médiums, como é o caso daquele motorista de táxi, se encontrarem, eles podem interferir quase que diretamente através de médiums e conseguir o seu intento. Pessoas que se atiram de um edifício em chamas podem ser consideradas suicidas? Não, porque é um gesto instintivo de defesa. O calor é tão intenso que prevalece um instinto de fuga. Então a pessoa salta para escapar daquele fogo intenso, tão intenso que pode derreter até a própria pele da pessoa. Então não pode ser considerado um suicida. Foi um gesto de fuga, instintivo. De quanto tempo, aproximadamente, o espírito de um suicida precisa para recompor-se? Depende da condição espiritual dele, da maneira dele reagir ao que aconteceu. Mas em linhas gerais, Chico Xavier diz que pode levar 200 anos até ele recompor o perispírito e superar o trauma do suicídio e encontrar o caminho da reabilitação. O reencontro com a sua alma gêmea pode dissuadir o candidato ao suicídio de suas intenções? Em princípio não, porque tal é a conturbação do espírito que ele teria dificuldade até para entrar em contato com uma alma afim, um espírito com o qual ele tem uma grande ligação. Mas pode ser um começo, um começo. Mas não é fácil, porque a conturbação do espírito é muito grande. E ele tende a localizar-se em regiões de grande sofrimento no mundo espiritual, onde o contato com outras entidades fica muito prejudicado. ainda que se trate de uma alma gêmea. Resumo do livro O Melhor é Viver de Richard Simonetti As filosofias e as religiões desaprovam a fuga da vida pelo suicídio. Baseiam-se no aspecto moral, que é muito importante. Coube, no entanto, ao Espiritismo trazer informação provinda daqueles que fugiram da vida e retornaram para contar a sua história. Dizem eles que nada ganha aquele que se suicida. O pior sofrimento da Terra não se compara ao do suicida. A partir de agora, vamos trazer um resumo do livro O Melhor é Viver de Richard Simonetti Susana Colares Susana Colares estava desesperada. Órfã de pai e mãe, agora, para completar, havia recebido uma notícia de Luiz Gustavo, de quem estava noiva, que resolvera romper a ligação com ela. E então, ela, com 26 anos de idade, achou que a vida não valia mais a pena. Estava num ponto de ônibus, quando, de repente, ela pensou em pegar um táxi. E, sem mesmo chamar qualquer motorista, um carro aproximou-se e encostou-se perto dela. Para onde vamos? Viaduto do chá. Deus seja louvado, disse o motorista. Como? Não, não. É uma expressão italiana que eu costumo usar. Sempre gosto de colocar Deus antes e depois das minhas atitudes, porque, quando se fala em Deus, nós combatemos os nossos maus pensamentos. Aquelas considerações chocaram Suzana. O motorista tinha razão. Era vergonhosa a sua cogitação. Tudo estava errado. Não era nada daquilo que ela queria. Não era o seu jeito de ser. Mas ela se deixara levar por ideias inesperadas na sua mente. Ao passo de alguns minutos, o motorista falou, de repente, Dona Rosália está muito triste com você. Ela está dizendo para mim que a filha que ela criou com tanto carinho está tendo um ato de covardia. Como, senhor? O que disse? Suzana, se fosse cardíaca, teria morrido ali mesmo. É isso mesmo. A sua mãe está dizendo que está envergonhada com a sua atitude. Não sei do que o senhor está falando. Ah, sabe sim, Suzana. Não é esse o seu nome? Sim, mas certamente o senhor não me conhece. Eu estou conhecendo agora através da sua mãe. Não, mas a minha mãe morreu. Não, a sua mãe está desencarnada. E ela está triste com o que está acontecendo. Está preocupada com você. Meu nome é José Maria. Não sei se você sabe, mas os nossos parentes vão para a espiritualidade e continuam cuidando de nós. Continuam preocupados conosco. Quando você entrou no carro, a sua mãe entrou também. E ela pediu que eu cuidasse de você. E ela continua aqui? É, na verdade, Dona Rosália está me dizendo agora aquilo que você está pensando. Você não está imaginando que os mortos, quando vão para a espiritualidade, ficam dormindo até o juízo final? Sua mãe está me dizendo que isso é conversa para a boi dormir. Ah, foi a conta. Pois eram exatamente estas palavras que a mãe de Suzana se utilizava quando queria discordar de alguma coisa. Pois é, eu não sou assim, senhor José Maria. Não sei porque eu fui levada por essa ideia. E se o senhor não aparecesse, talvez eu cometesse essa loucura. Pois é, a sua mãe está me dizendo aqui que você está desiludida e infeliz. Mas saiba que a desilusão é um bem, porque ela mostra que nós estávamos iludidos. Até disso o senhor já está sabendo? Não, na verdade, a Dona Rosália que me contou. Mas, como que o senhor tem esse poder? não, na verdade, não é um poder, minha querida. É apenas uma sensibilidade. Eu consigo ver e ouvir os espíritos. Na verdade, nós vivemos rodeados por eles. Tem mais gente do lado de lá do que do lado de cá. O senhor é casado? Sim, muito feliz com a minha esposa que me visita frequentemente. Ah, estão divorciados? Não, não, não. Apenas separados momentaneamente. Ela partiu há cinco anos para a pátria espiritual e já está preparando a nossa nova moradia por lá. Quando chegar a minha hora? Eu estou aqui trabalhando um bocadinho e estou servindo aos bons espíritos. Suzana estava à surpresa. Nunca havia ouvido falar de um ente querido morto dentro da morte um comentário assim tão ponderado, tão confortador. É minha mãe ainda está aqui? Talvez, mas não a vejo. Mas, o senhor está falando de um assunto proibido na nossa igreja que diz que toda a comunicação de mortos provém do diabo. Pois é, eu sei disso. Mas, algumas pessoas estão equivocadas. E se eu estivesse agora na Idade Média, provavelmente eu seria queimado, porque naquela época pessoas com a minha sensibilidade eram consideradas como tomadas pelo diabo. José Maria levou Suzana até a porta de sua casa de sua casa e ela perguntou quanto é a corrida? Ah, não é nada, minha jovem. Quando eu estou trabalhando para o serviço dos mortos, é proibido eu receber qualquer remuneração. Então, quero lhe agradecer. Muito obrigada. Deus lhe pague. O senhor salvou a minha vida. espírita. Então, se você interessar-se em comparecer, em visitar o nosso centro espírita, aqui está o meu cartão. Nós estamos lá trabalhando aos sábados, a partir das 17 horas. Então, Suzana entrou em sua casa com a absoluta certeza de que aquele encontro havia mudado completamente a sua vida. Nova visão do mundo. Suzana, com o espiritismo, teve a oportunidade de mudar completamente as concepções da sua vida. Mais um que encontro consigo mesma, ela permitiu que se iniciasse no trabalho para o qual havia se habilitado e para o qual não havia tido nem motivação nem oportunidade. A espiritualidade a encaminhou para a missão que haveria de cumprir na condição de mulher, professora e participante da doutrina espírita. Um dos primeiros reflexos daquela nova visão do mundo, das pessoas e da própria vida que o contato com a doutrina espírita lhe proporcionou, foi a conclusão de que ela tinha laços indeleves com os personagens José Maria e Carlos, remontando séculos do pretérito. Despertar da tolerância com o conhecimento da doutrina espírita, Suzana mudou completamente o seu modo de ser em relação aos seus alunos. Passou a entender melhor o porquê de comportamentos difíceis atribuindo-os a problemas existenciais, psicossociais e também as heranças do passado, passou a compreender que todos, assim como ela, eram espíritos em evolução e alguns em estágios ainda iniciais. Dar tempo para o amor. Outrora, ao simpatizar-se com alguém, nem pensaria em dar tempo para o amor. Mas, diante do carinho do personagem Carlos, da atenção, o relacionamento platônico lhe bastava, entendendo que havia possibilidade de se entenderem talvez no futuro. Por ora, a convivência e o trabalho lhe eram suficientes. Nova postura diante do suicídio. com o passar do tempo, Suzana entrosou-se no centro espírita em que trabalhava José Maria, aquele motorista de táxi. E ela passou a entender certas propostas novas, bastante pioneiras, em relação à postura perante o suicídio. como a certa ocasião, José Maria propôs ao grupo de trabalhadores que o trabalho em favor dos candidatos ao suicídio não se limitasse ao consolo e ao entendimento, e sim à prevenção, adotando efetivas providências para evitar essa autêntica loucura. De que forma isso seria feito? Os mentores passariam a se utilizar das faculdades mediúnicas de José Maria para identificar os personagens que estavam pensando em se matar, para que o grupo saísse a campo para convencê-los de que o suicídio não era uma boa opção. Doutor Fabiano resolveram matar-se. Simples assim. Esta é uma das histórias mais impressionantes e importantes do livro O Melhor a Viver de Richard Simonetti. A esposa Isaura havia manifestado o desejo de colocar silicone em seus seios. a princípio ele tentara dissuadi-la dessa cirurgia. Mas como percebeu que era algo importante para ela, passou a apoiá-la. Houve complicações e ela faleceu na cirurgia. Doutor Fabiano, a partir dali, começou a carregar um complexo de culpa e de angústia por ter concordado com a cirurgia. E então ele pensou, ah, pelo grande amor que nós tínhamos aqui na Terra, se eu me matar, ela vai me acolher lá no plano espiritual e com isso vai acabar o meu complexo de culpa e toda a minha angústia. Essas intenções foram detectadas no Centro Espírita de José Maria e junto com essa informação de que Fabiano pretendia matar-se, veio também uma carta de Isaura para Fabiano. Uma certa noite, Fabiano dispensou os funcionários, os netos, os filhos, ficou só na casa. era nessa noite que ele iria concretizar o seu desejo de morrer. Pois quando bateram na porta, ele estranhou e estavam ali os emissários lá do Centro Espírita, Carlos e Susana. Ele tinha intenção de morrer para reencontrar-se com a esposa. Segundo ele, seria a melhor solução. Bateram a porta e ele não queria atender, mas eles insistiram. Disseram a ele que tinha uma carta para lhe entregar. Ele então disse que colocassem a carta embaixo da porta e depois ele a pegaria. Eles insistiram, dizendo que tinham que entregar essa carta pessoalmente. E foi com muita descrença que ele recebeu a notícia que era uma carta da sua esposa. E diante do seu espanto e descrença ele leu trêmulo a carta que lhe entregaram. Meu querido Fafá, não foi fácil deixar nossa casa, principalmente você, alma de minha alma, meu amigo, meu amor, minha vida. Sei agora que os desígnios de Deus são justos e sábios. A separação transitória é a oportunidade de avaliar nosso relacionamento com alguém. Uma descoberta tão importante que deveríamos nos despedir dizendo um alô, nunca um adeus. Esse espaço de tempos separados estava planejado. deveríamos passar por isso. O que não estava previsto é que você ficasse com um complexo de culpa e pretendesse redimir-se com a morte. Imploro, meu querido, não cometa essa loucura que apenas nos manterá afastados por tempo imprevisível. Lembro de suas confidências quando dizia-me que tinha dois grandes amores. eu e a medicina sempre admirei muito e você sabe disso seu carinho com os pacientes. Um maravilhoso médico idealista que vive para a medicina não da medicina. Pois bem, meu querido, aproveite os anos que lhe restam redobrando seus cuidados com os pacientes, prosseguindo nesse sacerdócio abençoado, a fim de que quando o Senhor aprouver que você retorne à vida espiritual, nos reencontremos, reencetando nossa caminhada, juntos, rumo ao infinito. Deus o abençoe, amor. Encostando a carta junto ao peito, como se abraçasse a própria esposa, Fabiano chorou copiosamente, lágrimas abençoadas que lavavam seu desespero e iluminavam para sempre sua vida. agradeceu muito porquanto reconheceu nas palavras escritas daquela carta detalhes que somente ele e a esposa conheciam e então pediu a Carlos e Suzana que também ficarem emocionados o centro espírita onde eles trabalhavam. Então ele mesmo prometeu conhecer o trabalho deles no sábado e já se poderia antever um futuro e dedicado colaborador naquele médico tão dedicado que havia se reencontrado com a sua esposa com uma carta que veio do além. O índio e a feitora A ligação do espírito obsessor com Cecília vinha de longo tempo. Assistido e convencido pelo espírito de seu pai o obsessor demoveu-se do propósito de vingança. Com isso afastou-se da sua vítima Cecília e ela passou a ter uma relativa tranquilidade. Ela casou-se querendo sinceramente redimir-se dos seus erros do passado. Cecília propôs-se a receber o seu antigo obsessor como seu filho. Ele poderia recusar? Sim. Mas, mais cedo, mais tarde, poderia acontecer o que chamam os mentores de reencarnação compulsória, isto é, goela abaixo. E foi assim que aconteceu. Um ano depois, nasceu o menino birrento que só se acalmava nos braços da sua mãe. E os dois, mãe e filho, sentiram o inexplicável e mútuo grande amor. Intermeado de alguma animosidade de vez em quando, mas ambos sentimentos inspirados em acontecimentos do passado. Carmen e o falso acidente Carmen, senhora relativamente jovem, não encontrava paz desde a morte do marido em acidente de carro. Do centro espírita veio a revelação. Para deixar um bom seguro para a esposa, o marido havia simulado um acidente. O motorista do caminhão atingido agora voltava da espiritualidade pedindo providências. Caso contrário, não daria sossego à viúva. Em visita à atormentada senhora, o pessoal do centro espírita explicou a situação, dizendo dizendo que seria muito bom para ela tentar reparar, pelo menos em parte, o estrago do simulado acidente. Ela deveria prestar assistência à viúva do caminhoneiro e era exatamente isso o que o espírito estava pedindo. Ele morrera e a esposa, a viúva, ficará amíngua. enquanto que a viúva do causador do acidente estava muito bem de vida, que era a senhora Carmen. Muito bem. Agora, ciente das causas da tragédia, Carmen lembrou-se da tristeza de quando o marido despediu-se dela e resolveu atender às reivindicações do motorista do caminhão e foi procurar a sua família. E passou a atendê-la mais do que isso. Levou a esposa e seus filhos para morar com ela. Ao mesmo tempo que ajudaria aquela família desamparada, ela encontraria paz e companhia para a sua vida. Esta é a história de Carmen e o falso acidente. A dedicatória do amigo falecido Solange não queria morrer, apenas desaparecer. Já não se aguentava, havia perdido a graça de viver. Foi quando recebeu a visita de Suzana, lá do Centro Espírita. Ela trazia um livro com a dedicatória de um amigo que havia falecido e deixado sua mensagem. Ah, minha aluna preferida, um livro que nunca a deixará entediada de viver. Deus a abençoe. Ah, era bem o estilo do velho professor Eleutério, exceto pelo fato de que era agnóstico e concebia que a existência de um Ser Supremo era complicada para sua cabeça. Como ele adivinhara o momento que estava passando, referindo-se especificamente ao tédio, começou a ler o seu presente, O Livro dos Espíritos, até de uma forma, assim vamos dizer, despretenciosa. Sua mente acabou de madrugada. No dia seguinte, tornou-o a lê-lo, agora detendo-se e refletindo. Bendito presente! O desejo de sumir e o tédio desapareceram. Mal sabia Solange que o presente havia sido iniciativa do professor Eleutério, cuja dedicatória fora captada mediunicamente por José Maria. A intenção era realmente afastar dela a ideia do suicídio, detectada pelo velho amigo lá da espiritualidade. A surpresa maior aconteceu quando Suzana deparou-se com o sorridente rosto de Solange na reunião de sábado do Centro Espírita. Era uma vida nova que se iniciava. um caso de homossexualidade. O que fazer para ajudar um aluno homossexual que sofre bullying e está alimentando perigosas ideias de suicídio? Os dirigentes do Centro Espírita pediram espaço na escola em que ele estudava para proferir palestra para alunos, pais, professores e demais funcionários. Escorreram longamente sobre o assunto com argumentações cristãs, éticas, sociais e espíritas, visando a conscientização de todos para o triste problema. submeteram-se depois a uma bateria de perguntas cujas respostas despertaram grande interesse da parte de todos. Mentores espirituais sustentaram as boas vibrações daquele evento, evitando interferências de espíritos da discórdia. Ao final do trabalho, notava-se no ar discretas manifestações, atestando despertamento e reflexão para o respeito devido ao conflito de gênero. O pai do garoto perseguido, emocionado, anotou o endereço do centro. Aquelas ideias respeitosas mereciam ser melhor conhecidas. Encontrara no espiritismo o apoio para enfrentar com serenidade aquela situação que, no final das contas, não era tão dramática quanto, até então, vinha lhe parecendo. Os dirigentes da casa espírita tinham consciência de que ninguém muda de comportamento da noite para o dia, mas a boa semeadura estava feita, base sólida para uma renovação de ideias. Indução ao suicídio A falta de atendimento de um médico e o descumprimento da sagrada missão da medicina podem provocar um processo obsessivo? Foi o que aconteceu com o doutor Lupercio, médico de 65 anos que foi acometido de estranha doença, sem diagnóstico médico, semelhante a uma esclerose amiotrófica lateral. Passou a ficar imobilizado em seu leito com a ideia de suicídio assistido. Insistiu com a família que tinha posses para ser levado a um país europeu onde esse procedimento é legal. Com a assistência de Carlos e de José Maria, do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, constatou-se a existência de um sério componente espiritual, coisa comum quando a medicina terrestre não encontra explicação com seus recursos materiais. A causa espiritual foi logo revelada. Um traficante baleado conduzido ao hospital teve o seu socorro recusado pelo doutor Lupercio sob a velha alegação de que bandido bom é bandido morto. A situação do marginal era péssima no plano espiritual e estava localizado em região umbralina. Seu pai, no entanto, também desencarnado, tomou suas dores e iniciou um processo obsessivo de vingança contra doutor Lupercio que iria induzi-lo ao suicídio. O problema se agravou na medida em que Lupercio era ateu, não cultivava oração e, embora honesto, não cumpria com o sacerdócio da medicina, utilizando-a apenas para vantagens pessoais. Em conversa com o Genivaldo, pai do traficante, os dirigentes do centro espírita propuseram a ele uma espécie de negócio, uma troca de favores. Ele se afastaria de Lupercio, o médico objeto de sua vingança e, em troca, os mentores dariam assistência ao seu filho. Firmino, internando-o em uma instituição socorrista. Acordo aceito. Passo seguinte, Firmino foi recolhido a uma instituição socorrista com possibilidade de acesso de Genivaldo ao filho. Cumprindo o compromisso, o pai do traficante e os espíritos que sustentavam a pressão vibratória sobre Lupercio se afastaram. O médico passou a ter imediatamente a sensação de que invisíveis cordões que o mantinham preso fossem desatados. Consciente de que os médicos da espiritualidade conseguiram libertá-lo da inexplicável doença de que estava cometido, doutor do Pércio, ainda com a presença dos seus benfeitores espirituais, assumiu o compromisso de passar a exercer a sublime missão da medicina como deveria ter feito. Com receio de eventual recidiva, todos os presentes, inclusive familiares, sabiam que as atividades do médico passariam a ser desenvolvidas com a responsabilidade de um bom profissional e mais, com respeito a qualquer paciente de qualquer origem, crença, conduta ou posição social. A sagrada missão da medicina é misericórdia de Deus entre os homens. Homem-bomba A notícia de mais um homem-bomba a explodir no Oriente Médio foi tema de uma das conversas dos participantes do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Comentaram sobre o engano cometido por esses homens ao se considerarem mártires seguindo sua ideologia. Acima de qualquer fanatismo, é preciso considerar, concluiu o grupo, as palavras de Jesus quando alerta-nos que todos os males que cometemos deverão ser reparados até o último centavo. O grupo ainda comentou que o Alcorão condena o suicídio, mas exalta-o quando o suicida é um mártir. Lembraram ainda que mesmo alguns missionários como Paulo, o apóstolo e Maomé quase puseram a perder todos os méritos de suas missões, quando um, fanatizado pelos princípios moisaicos e o outro, entendia que o islamismo deveria ser difundido inclusive pela força das armas. Em defesa da sociedade, jamais permitir a crueldade. Encerraram a reflexão falando sobre um caso vivenciado em uma das classes de Richard Simonetti, o depoimento de um coronel da polícia militar que abaixo transcrevo. Há muitos anos, na condição de sargento, eu comandava uma patrulha que prendeu três assaltantes refugiados num sítio. Um soldado sujeiu que eliminássemos os três ali mesmo, resolvendo o assunto, sempre na lamentável ideia de que bandido bom é bandido morto. O coronel percebeu que todos os componentes da patrulha estavam de acordo. Ele próprio sentiu-se tentado a fazê-lo, mas prevaleceu bom senso e os bandidos foram conduzidos à prisão. Após relatar sua experiência, concluiu o coronel. hoje, com o conhecimento espírita, rendo graças a Deus por não ter permitido aquele ato sumário de crueldade e completou. Abençoado espiritismo. Morte de um ser amado. Ercília ficou desequilibrada com a morte do querido marido. passou a alimentar a ideia de que queria morrer. Raciocinava se tudo se acaba no túmulo, estarei livre do sofrimento. Se a vida continua, reencontrarei meu amado. Velha amiga, sabendo de seu estado depressivo, levou-a para participar de uma reunião mediúnica. Lá, disseram que alguém desejava falar-lhe. Estranhando, pois naquele grupo ninguém a conhecia, colocou seu celular para gravar e obteve a seguinte comunicação. Minha sempre amada Ercília, nossos mentores espirituais concederam-me a graça de dizer-lhe de meu amor e de minha saudade. Recebo pelo telefone do pensamento suas angústias. Nos últimos tempos, identifico o seu desejo intenso de atravessar os portais da morte para reencontrar-me. Imploro-lhe, minha querida, em nome de Jesus, desista dessa ideia sinistra. continuamos ligados pelo coração. É tudo que lhe peço. Confie em Deus, consciente de que nos reencontraremos um dia. Deus a abençoe. Vida de minha vida, hoje e sempre. Após a mensagem providencial, Ercília, que reconheceu o amado em suas palavras, mudou completamente de disposição. seguindo a sugestão de seu marido, passou a integrar-se em trabalho em favor de carentes. Assim, poderia se sentir mais próxima dele. Interferência dos Espíritos Por que mentores não interferem nas intenções de um suicídio? nem sempre eles encontram instrumentos adequados para esse trabalho. E, às vezes, a atitude do suicida é tão repentina como pular na frente de um ônibus que não há tempo de se tomar qualquer providência. O pior problema é a falta de espiritualidade nas pessoas. geralmente elas são religiosas por convenções sociais, mas materialistas em seu comportamento. Faltam a vigilância e a oração que abrem as mentes para a inspiração dos benfeitores espirituais. Socorro Providencial Num caso de morte por imprudência, Teotônio se manifestou no centro espírita preocupado com a família. Esposa e filhas estavam sendo objeto de ameaças e chantagem. da parte do proprietário do imóvel em que moravam. Os imprudentes que às vezes cometem verdadeiros suicídios chamados de inconscientes não têm ideia dos transtornos que deixam na terra para seus familiares. Camilo Castelo Branco viveu essa situação ao constatar que sua filha estava caminhando para a prostituição por causa da sua ausência. Amigos do centro espírita aprendizes do evangelho procuraram a esposa ofereceram-lhe emprego de zeladora local para morar e a acolheram bem como suas filhas. Quis ela saber como a haviam encontrado e como tinham tomado conhecimento de sua precária situação. Informaram apenas que a indicação veio de determinada pessoa cuja identidade oportunamente seria revelada. Quanto ao chantagista foi procurado por um confrade juiz aposentado acompanhado de um amigo delegado. Em pouco tempo resolveram o problema garantindo a partir dali sossego para a família de Teotônio sob pena de providências mais sérias contra o mau indivíduo. Família atendida e protegida Teotônio tornou-se dedicado colaborador da instituição atendendo a convocação ao esforço do bem ciente de que o seu problema também acontecia com outros desavisados. Surpresa feliz Suzana percebeu certa simpatia por onde seus pequenos alunos desde o primeiro momento que conhecera em conversa informal percebeu que se tratava do filho de seu falecido irmão Olavo cuja morte fora atribuída ao suicídio de cuja família jamais havia ouvido falar novamente. Visitando a mãe de seu aluno reconheceu nela a antiga namorada de seu irmão Mirella com quem ele não pudera se unir por impedimento de Donato o pai que pretendia casamento melhor para sua filha nesse contato Suzana informou que Olavo não se suicidara e sim fora assassinado o assassino morrera alguns anos mais tarde vitimado por estranha doença na mesma região que ferira de morte o pobre Olavo. Ainda nessa conversa Suzana informou que Donato pai de Mirella estava muito doente e precisava de sua presença. Ainda nessa conversa Suzana informou que Donato pai de Mirella estava muito doente e precisava de sua presença. Ao saber que o pai nada tinha a ver com a morte do seu amado Olavo Mirella foi levando o filho para visitá-lo e apresentar seu neto. O final da história é comovente filha e pai se reconciliando depois de um sonoro pedido de perdão e o feliz acolhimento do neto. Mirella nada sabia de espiritismo mas tinha certeza de que precisava conhecer aquela bendita doutrina que a reaproximou do amado no além e a reconciliou com o pai desfazendo velhos mal entendidos. Salvo pelo mérito Um homem transtornado entrou no táxi de José Maria e seu mentor recebeu informação de que se tratava de marido ciumento que se dirigia a um motel a fim de matar a jovem esposa e seu amante. O médium pediu pelo celular que irmãos do centro espírita fizessem corrente de orações dando-lhe suporte para tentar ajudar o pobre homem. Intuído dirigiu-se à rua com intenso congestionamento e assim que parou o veículo entrou em transe profundo. Quando voltou a si seu passageiro estava debulhando-se em lágrimas. Ele havia presenciado um estranho fenômeno em que sua falecida esposa e filha se lhe tornaram visíveis e o demoveram da loucura que iria cometer. José Maria tentou lhe explicar o ocorrido e o levou para sua residência. Dias depois, o homem recomposto telefonou para o médium. Agradeceu a bênção recebida que evitou que ele cometesse um crime do qual iria amargamente se arrepender. Informou a separação da esposa infiel e pediu ao taxista que o levasse ao centro espírita que frequentava. tomou conhecimento de que havia sido objeto da proteção de mentores espirituais pelos seus méritos, pois ele era um advogado honesto, cumpridor de seus deveres e mais, ligado à ONG que atendia pessoas carentes, ele era um de seus mais dedicados membros e protetores. Cientes de suas intenções, esposa e filha foram mobilizadas no plano espiritual para que evitasse o gesto tresloucado. A partir daí, interessado em saber mais detalhes sobre a experiência que havia vivenciado, o advogado passou a se interessar pelo estudo da doutrina espírita e a frequentar a casa em que militava o diligente médium José Maria. Moratória E quando o candidato ao suicídio não morre e a agressão ao seu corpo lhe provoca um grave dano, como, por exemplo, uma paraplegia, a limitação lhe servirá de redenção perante o débito da tentativa de suicídio? Depende do comportamento do espírito diante dessa situação. Aqui, Richard Simonetti, o autor de O Melhor é Viver, apresenta dois casos para ilustração. No primeiro caso, ele mostra um indivíduo revoltado que não voltou a tentar se matar somente porque ele ficou totalmente tolido em seus movimentos. Somente depois de muitos passes, orações, e leituras, ele se predispôs a aceitar sua situação e a reconciliar-se com Deus. Assim, em seu desencarne, retornaria à espiritualidade sem o estágio umbralino. No segundo caso, diferentemente, mostra o caso de uma moça que, não obstante o gesto infeliz, assumiu seu resgate com as limitações a que ficou sujeita de forma consciente, humilde, transformando a sua posição em abençoada ferramenta de trabalho por intermédio da internet no campo do bem. Uns tardam mais, outros tardam menos, mas todos, um dia, acabaremos aprendendo que não há outro caminho em favor de nosso equilíbrio e bem-estar, senão com o empenho de servir. suicídio indireto Neste capítulo, temos a abordagem do suicídio inconsciente, daqueles que promovem a própria morte e a de pessoas à sua volta pelo vício da nicotina. Sua situação no plano espiritual fica muito delicada, além de desrespeitarem a própria máquina física, levam a responsabilidade de prejudicarem e, às vezes, até provocarem a morte das pessoas com as quais convivem e que acabam fumando por tabela. Embora raros de nós sejamos completistas, como assim define André Luiz os que usufruem as dádivas da encarnação em sua plenitude, com aqueles que deliberadamente se utilizam de tóxicos ou descuidam da alimentação ou ainda mantêm hábitos nocivos como a maledicência, intolerância, preconceito ou outras atitudes que prejudicam o próximo, regressam ao plano espiritual na condição de suicidas e inconscientes. Mesmo esses jamais deixarão de contar com a assistência dos mentores espirituais em seu retorno ao plano espiritual. No entanto, carregarão consigo as más condições perispirituais provocadas pela agressão ao físico que os obrigarão a tratamentos e disciplinas para restabelecer o equilíbrio sem prejuízo das mazelas que poderão acarretar para futuros corpos físicos, além das limitações que funcionarão como medidas de contenção para que não repitam os desvarios do passado. Acidente e comunicação O médium José Maria sofreu um grave acidente e estava em coma. Adotados todos os cuidados médicos possíveis, a única coisa que restou aos companheiros de doutrina foi manterem-se em oração para que a vontade de Deus prevalecesse e ele pudesse se recuperar e voltar ao trabalho tanto físico como espiritual assim que possível. Como tardava a sua volta do coma e crescia a preocupação dos irmãos do centro, em certa noite tiveram uma surpresa. Por uma das médiuns da casa manifestou-se espírito que, pelo modo peculiar de saudação, deu a entender que se tratava do médium amigo. consternados, entenderam que ele havia desencarnado e se manifestava para despedir-se de todos. Então, minha gente, que jeito de velório está aqui como se estivessem diante de meu cadáver? Enquanto meu corpo está na UTI, aproveito para uma incursão pelo mundo espiritual e uma visita a vocês. Meu mentor, Teutônio, explicou-me o que tinha acontecido e disse que meu corpo permaneceria adormecido por alguns dias, tempo suficiente para uma excursão. Em companhia dele, tenho aproveitado bem o tempo e estabelecido contato com muitos mentores. Estou relativamente bem e deverei despertar no meu corpo em alguns dias. Eu ainda estou enfraquecido e não é possível estender a manifestação. Conversaremos melhor quando eu voltar para o mundo dos vivos. Deus seja louvado! Entenderam todos que José Maria havia tido o mérito e a capacidade de vivenciar uma comunicação mediúnica de ser vivo a fim de dar o seu testemunho de fé e confiança em Deus ao mesmo tempo em que acalmava os ânimos do grupo. Quinze dias após o acidente, José Maria, para a surpresa dos médicos, acordava na UTI, perfeitamente consciente, sem sequelas. liberado, enfim, Carlos encontrara sua alma gêmea. Sabia que seria feliz e poderia fazer Suzana feliz se eles se unissem. Pressionado pela massacrante culpa de que ele teria sido responsável pelo suicídio de sua falecida esposa, Eunice, mesmo transcorridos sete anos de sua morte, ainda não se permitia qualquer aproximação amorosa além de sólida amizade. Enquanto não tivesse notícias de Eunice na espiritualidade e não soubesse que ela estava bem e equilibrada, aquela incômoda, insólita e sofredora situação se estenderia por tempo indeterminado. Fiel e dedicado trabalhador da seara espírita, tinha méritos e instrumentos adequados, principalmente a mediunidade segura e confiável de José Maria, no Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, para obter notícias de Eunice e resolver essa questão. Aguardava, no entanto, orando pacientemente, o momento em que a espiritualidade julgasse que ele poderia ser libertado para iniciar nova vida, ao lado da abençoada criatura que ele havia encontrado, o amor da sua vida. Os bons espíritos saberiam o que fazer, como fazer e o momento adequado para fazer a coisa certa do jeito certo. Certa ocasião, encontrava-se em Porto Alegre a serviço profissional, exatamente na data de aniversário de casamento e de suicídio de Eunice. Em anos anteriores, tivera José Maria e Suzana por perto para enfrentar o momento difícil. seu cliente, espírita, o convidou para ir à noite para visitar um centro espírita. Não estava disposto e até um pouco amuado. Diante da insistência do amigo, acendeu e o acompanhou. Para sua surpresa, exatamente naquela noite, estaria presente médium que psicografaria mensagens de espíritos desencarnados aos familiares da Terra. Terminada a reunião, havia uma mensagem para ele e não havia dúvidas. Mesmo sem que qualquer pessoa do recinto o conhecesse, seu nome estava ali, completo, como destinatário. era uma carta de Eunice. Justificava-se pela demora pela sua condição de suicida. O segundo motivo é que seu mentor preferira que sua comunicação fosse realizada por médium que não compartilhasse da intimidade de Carlos para que não houvesse interferência emocional ou anímica. E a carta com detalhes que somente os dois tinham conhecimento, isentava-o de qualquer culpa na morte de Eunice. E que a relação entre os dois havia sido um desvio de rota e que ele, agora sim, havia encontrado o grande amor de sua vida. Dispensava-o de qualquer compromisso e o liberava para unir-se a Susana. Carlos leu e releu entre lágrimas várias vezes a carta recebida num misto de emoção, alívio e gratidão. Ainda naquela noite, telefonou para Susana e lhe deu a boa notícia. Ele estava liberado de corpo e alma para os dois se unirem. sempre atento. No avião de volta, Carlos estava lendo um exemplar de O Livro dos Espíritos. Quando o passageiro ao lado indagou a ele se estava lendo um livro religioso, observou ainda que o assunto era suicídio. disse a Carlos que um amigo ateu estava pensando em se matar, diante do que respondeu ao companheiro de viagem, está unindo o ruim com o péssimo. Sem encontrar um objetivo para a existência, ficará pior ainda com o suicídio. Como pode ter certeza disso? Pelas informações de muitos Espíritos que se suicidaram e que nem se conhecem através de médiums diferentes e informam que o pior sofrimento da Terra não se compara com o dos suicidas. O senhor acha que a crença em Deus e na sobrevivência da alma são vacinas contra o suicídio? Sim. E além disso, também pela comunicação com os Espíritos que nos contam como é o lado de lá. Fico imensamente grato por sua atenção e gentileza. Passarei as suas informações para o meu amigo ateu. passe-lhe algo mais consistente. Leve este livro para ele. Ato continuo, Carlos entregou ao novo amigo o livro dos Espíritos com uma dedicatória na certeza de que havia contribuído para salvar um ateu do suicídio. final feliz. No encerramento do seu livro Melhor é Viver, Richard Simonetti nos traz este final feliz. Um mês depois, em cerimônia singela, um juiz de paz oficiava o casamento de Carlos e Suzana. Pouca gente encarnada presente, mas muitos amigos e familiares espirituais, jubilosos com o evento tão aguardado que apenas reiterava a união de duas almas que se reencontravam para sagradas realizações no campo do bem e da verdade a exaltar que vale a pena viver. Após as formalidades do casamento, José Maria pronunciou emocionada a oração. Senhor Jesus, nosso preito de gratidão à tua misericórdia que tantas bênçãos nos tem proporcionado, sobretudo o espiritismo cristão que nos oferece uma gloriosa visão da existência humana, campo de lutas redentoras, mas também nossa escola abençoada onde aprendemos a conjugar os verbos servir, perdoar, compreender, aceitar e todas as maravilhosas lições que nos ensinaste e exemplificaste em favor de nossa realização como filhos de Deus. O Pai de infinito amor e misericórdia que nos rebelaste a trabalhar infinitamente pelo bem de todos os seus filhos. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que hoje se consorciam, que façam eles de sua união um ponto de contato com o céu a distribuir suas bênçãos aos aflitos e sofredores da terra. que Jesus, o Senhor Maior, continue nos abençoando. Semana SEAC de prevenção ao suicídio. Acompanhe de 3 a 9 de maio de 2020 pelas nossas redes sociais uma semana de palestras sobre o respeito à vida. Acompanhe